Eu não pensava que isso acontecia. Uma jovem de 31 anos foi um bocadinho difícil de aceitar. Eu achava que fazia tudo bem, não é? Uma alimentação cuidada, hábitos de saúde cuidados, exercício físico. Sempre agi muito na base da prevenção, no que diz respeito à saúde. E depois receber um diagnóstico daqueles. É assim um choque, parece que... Porquê que fui eu? Se eu faço tudo bem, porquê que fui eu? O meu nome é Mariana Cardoso, tenho 33 anos. E aos 31 anos tive um AVC grávida de 5 meses. Eu acordei com uma dor de cabeça muito grande. Essa dor de cabeça não aliviava, apesar da medicação que fui tomando. Decido ir ao hospital, mas quando vou para me levantar, toda a minha parte esquerda não funcionava. Portanto, eu vou dar um passo e a perna não mexia. O meu marido percebe que alguma coisa não está bem, não está certo. E então chama os bombeiros do INEM e sou encaminhada diretamente para o hospital. Entrou diretamente e fazem-me todos os testes e análises e exames. Inclusive também ao bebê, porque havia uma preocupação que ele não estivesse bem também. Mas infelizmente, como ele estava tudo certo, comigo eles não sabiam muito bem o que é que se passava. Eu fico em observação durante a noite e o diagnóstico no dia seguinte é que é uma enchequeca com aura. Fizeram-me um TAC, mas nesse TAC não apareceu nada. Eu venho para casa, mas os sintomas não aliviam. Continuam a ter dor de cabeça e ainda adicionam aqui vómitos. Frequentes e constantes. Eu volto a ir ao hospital e é então que faço análises profundas, mesmo com bastante tubos de sangue e uma ressonância magnética. É nesta ressonância magnética que aparece um rasto de um coágulo, portanto na minha parte direita do cérebro. Por isso é que afetou a parte toda à esquerda. Eu tive um AVC devido à gravidez. Eu fui bastante estudada, fiz bastantes análises e não houve nada que dissesse que eu tive um AVC devido a outros motivos, outros fatores. O que levou ao AVC à partida foi a gravidez. Eu fiquei cinco dias, penso que foi cinco dias no hospital. Depois eu volto para casa, pronto, tenho que fazer fisioterapia para recuperar a mobilidade da parte esquerda. Com o tempo também fui reparando que a parte da deglutição não estava, não sei o melhor, não é? O simples facto de beber um copo de água era motivo para me engasgar. E então foi também um reaprender a fazer coisas simples do dia a dia que com o AVC tinha afetado. A partir daí fiz bastantes ecografias para saber se o bebê realmente também continuava bem. E houve realmente uma preparação para o parto. Não só da minha parte também, mas da parte da equipa. A equipa de neurologia, a equipa de obstetrícia e a equipa de imunohemoterapia, que tem a ver com o sangue. Havia essa preocupação de o que é que aconteceria no dia do parto. O filho é um bocado teimoso e ele não quis nascer por parto natural e então teve que ser uma cesariana. Foi demorado, não é? Eu estive dois dias no hospital até que ele nascesse. Pronto, na medida do possível, sim, que roubou bem. Neste momento eu já tenho o bebê, o Duarte está comigo, não é? E é um bebê feliz e eu passei tudo isto, mas ele agora está, ele está bem. Felizmente com ele não aconteceu nada. A partir do momento em que o Duarte nasce, eu fico com licença de maternidade e fico em casa também com ele. Eu só volto, como eu sou professora, eu só volto ao trabalho em setembro de 2022. Foi bom porque é uma coisa que eu adoro fazer. Eu sou professora, mas também sou clarintista e voltar aos concertos, voltar àquela agitação dos ensaios, de tocar, de estudar para um concerto, foi muito bom. Eu senti que os dedos não mexiam da mesma forma e que havia ali lentidão a mexer, os dedos, principalmente na mão esquerda. No sopro não notei grande diferença, mas na mão esquerda sim. Houve um trabalho pessoal e individual que eu tive que fazer para que os dedos voltassem a ter a mobilidade que tinham, a rapidez que tinham. O que eu me fui percebendo, há coisas que nós não controlamos. Eu fazia tudo bem, mas há coisas que nós não controlamos. O que eu posso controlar e o que eu tentei controlar foi os danos. E tentei recuperar o mais rápido possível, não só por mim, mas também pelo meu bebê. É uma pergunta que muita gente, é uma coisa que muita gente diz, olha, tens que dar um irmão ao teu filho. É muito complicado. Eu não posso dizer nunca, não é? Eu não posso dizer nunca mais vou ter filhos. Mas é uma... Tenho que pensar muito bem nisso. Eu tive uma sorte imensa. Não acho que... Apesar de tudo correu tudo muito bem. Mas pensar que vou passar por aquela situação toda outra vez... Se calhar não quero isso. E aí E aí ... E aí